Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o glifage. O glifage é um medicamento que tem como princípio ativo o cloridrato de metformina. É um medicamento antidiabético de uso oral que, associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2, isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulinoterapia. E, embora menos utilizado, o glifage também está indicado na síndrome dos ovários policísticos. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite que os tecidos do corpo absorvam a glicose do sangue e a usem para produzir energia ou armazená-la para uso posterior. Se você tem diabetes, o seu pâncreas não produz a insulina suficiente e o seu corpo não é capaz de utilizar adequadamente a insulina que produz. Isso leva a um nível elevado de glicose no sangue. O glifage ajuda a baixar o nível de glicose no sangue para um nível tão normal quanto possível, reduzindo a produção da glicose hepática através da inibição da glicogênese e glicogenólise, aumentando a sensibilidade muscular à insulina, melhorando a captação e utilização da glicose periférica e retardando a absorção intestinal da glicose. Como todos os medicamentos, o glifage pode causar algumas reações desagradáveis. No entanto, estas não ocorrem em todas as pessoas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de tomar o medicamento e procurar um serviço médico. As reações mais comuns são problemas digestivos como náusea, vômito, diarreia, dor na barriga e perda de apetite. Essas reações acontecem com mais frequência no início do tratamento. Distribuir as doses durante o dia ou tomar os comprimidos durante ou imediatamente depois de uma refeição pode ajudar a não ocorrer essas reações. Você não deve tomar glifage se tiver hipersensibilidade à metformina ou aos outros componentes da fórmula. Se tiver problema de funcionamento do fígado ou rins, apresentar qualquer tipo de acidose metabólica e desidratação ou se ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Se estiver em tratamento para problemas cardíacos, tiver tido recentemente o ataque cardíaco, tiver problemas circulatórios graves ou dificuldades respiratórias, seu uso também é indicado, pois isso pode provocar uma falta de oxigenação dos tecidos com risco de acidose lática. Caso precise ser submetido à cirurgia letiva de grande porte ou exame utilizando um meio de contraste contendo iodo, como por exemplo exames como raio-x ou tomografia, você deve parar de tomar glifage durante um determinado tempo antes e depois do exame ou da cirurgia. O seu médico deverá decidir se necessita de um outro tratamento durante esse período. O glifage não substitui os benefícios de uma vida saudável. Continue a seguir a dieta que o seu médico lhe recomendou e procure fazer exercícios regularmente. O glifage não substitui os benefícios de uma vida saudável.